Olá, seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast, o meu nome é Marcel Cardoso e estamos de volta. Você pode ouvir qualquer das edições deste podcast nas principais plataformas, no Spotify, no Deezer, no YouTube e por aí vai. O link está na descrição deste áudio ou no meu Instagram ou no meu Twitter, no arroba Área do Marcel. Sem mais delongas, vamos nessa. Continuando com a série de aeroportos regionais que estão passando por melhorias, vamos falar hoje do aeroporto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que está recebendo investimentos de R$ 9,5 milhões, em obras de construção do pavimento rígido do novo pátio de estacionamento de aeronaves, que está sendo executada pelo Comando da Aeronáutica e tem previsão de entrega para 90 dias. Os recursos também estão sendo aplicados na implantação de equipamentos para o sistema de modernização de sinalização luminosa. Segundo o diretor de investimentos da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Eduardo Bernardi, as obras de construção do pavimento rígido continuam, mesmo com as dificuldades impostas no atual cenário. Estamos conscientes da necessidade de infraestrutura no momento da retomada, que em breve chegará. Por falar em retomada, eu quero falar de dois assuntos rapidinhos aqui para vocês. Há três semanas atrás eu falei sobre a ascensão da aviação executiva neste período de turbulência que o mundo está passando. Várias oportunidades estão sendo abertas na aviação executiva por conta da redução brusca da oferta de voos na aviação comercial. E isso já está chegando aqui no Brasil. Quem ouviu o podcast lá atrás já deve estar aproveitando a oportunidade para não só ganhar horas, mas também prover o seu próprio sustento. De lá para cá, a Gol colocou vários funcionários em licença não remunerada. O mesmo aconteceu na Latam e também na Azul. Então fica a dica para vocês. Verifiquem aí com as fontes que vocês têm para que vocês possam, principalmente você que é piloto, ser inserido temporariamente na aviação executiva. Recentemente foram dadas autorizações para que empresas de táxi aéreo transportem de forma emergencial, geral a princípio, cargas em seus voos. Então se você ainda não ouviu a edição do podcast que eu falei sobre a ascensão desse tipo de mercado, volte três episódios antes que você vai ver o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está começando a acontecer no Brasil. Mudando de assunto, falando de tecnologia, tecnologia. Quem costuma acessar o Instagram pelo browser no PC ou notebook deve ter notado algumas novidades, principalmente na última sexta-feira. É porque o Facebook, que é o dono do Instagram, disponibilizou para que usuários do Instagram web possam assistir lives e enviar mensagens para seus seguidores ou para quem estiver seguindo lá nessa plataforma. Desde 2016, essa opção de assistir lives estava disponível apenas para quem tinha o aplicativo no smartphone. Além do equipamento e do tamanho da tela, talvez o principal diferencial seja um quadro extra ao lado do vídeo. Trata-se de um espaço de interação semelhante ao de fotos e vídeos publicados no feed. A novidade é uma boa alternativa para usuários assistirem a longas transmissões ao vivo com mais conforto. Em relação ao envio de mensagens para seguidores e para quem está seguindo via Direct, uma nota do Instagram diz que sabemos que as pessoas estão usando o Instagram para se manterem conectadas umas com as outras em tempos de distanciamento social. Por isso, vamos lançar a possibilidade de enviar mensagens no Direct pelo desktop. Além do acesso ao inbox, os usuários ainda poderão enviar mensagens e chats em grupo, responder aos stories e compartilhar posts do feed. É uma excelente novidade. Agora eu só não entendo o seguinte, quem acessa o Instagram pelo app, costuma ver anúncios quando passa de um story para outro, ou quando desliza a tela para ver uma publicação ou outra. Por que que o Instagram ainda não, entre aspas, descobriu essa vantagem no Instagram web? O Facebook está tendo um prejuízo danado por conta da falta de anúncios no Instagram web, né? Novidades são sempre bem-vindas, mas tem que tomar cuidado com as brechas, né? Fica agora com o Minutos em Sã Consciência com o Bruno Santiago. Olá, eu sou o Bruno Santiago e esse é mais um Minutos em Sã Consciência. Olha, todo dia é só notícia ruim. Sim, tá sendo bem difícil. A quantidade de notícia ruim por dia tá um absurdo. Pro futuro também não tá bom. Projeção pro futuro também não tá legal. Então, pensando nessa dificuldade de lidar com o presente, de projetar esse futuro, o que nos resta é o passado. Então, é bem normal nós estarmos nesse momento nostálgicos, mas a nostalgia não é de tão ruim assim. Dependendo da forma como nós enxergamos o passado, pode ser sim uma coisa boa e eu tenho ficado bastante nostálgico. Sei lá, talvez esteja me trazendo um certo conforto. Eu penso. Eu passo. Eu passo os dias consumido em memórias e sonhos. Quando não isso, eu consumo notícias. Notícias essas que são tão reais, que da realidade eu tenho medo e desejo fuga. Longe de qualquer fuga pra negação, porque a realidade que se abre, ela não pode ser negada. A única fuga possível é em mim mesmo. Daí os sonhos e as memórias. Mas as memórias que eu busco, na verdade, são lembranças. Lembranças do que eu fui, onde eu fui, com quem eu estive. Durante os dias, eu confundo o que já fiz e o que planejei. Eu não sei se foi na terça ou se foi na quinta. Se foi ontem ou vai ser hoje. Ontem, hoje, a mesma recordação. Quem sabe se até amanhã. Tudo é o mesmo, afinal? Sou eu. De qualquer modo, eu não sou o mesmo. E isso é o mesmo também, afinal. Um entusiasmo por o dia que vai vir. Uma alegria por o que pode acontecer de bom. E me vejo, novamente, embebido em lembranças. Quando não uma lembrança, uma projeção. Do que pode ser, do que vem sendo. E o que fazer pra não ser o que eu quero que não seja? Fazendo o que eu faço, tenho eu alguma certeza? Das idas ao banheiro, do tocar em algo. Eu já lavei a mão o suficiente. Eu já lavei a mão o suficiente. Dos momentos de alívio. Em que se encontrar relaxado é ir ao encontro do perigo. Porém, eu relaxo. Do passado com falta, tornou-se alento. É isso. Muito obrigado por me ouvir. E esse foi mais um Minutos em Sã Consciência. Um abraço e até semana que vem. Siga-me nas redes sociais, a arroba área do Marcel, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela sua audiência. Acesse portão1.com pra você ficar bem informado sobre aviação. E principalmente a nossa conta no Twitter, no arroba portão1. Um por extenso, tá? Lá tem várias informações bem bacanas sobre o mercado da aviação pelo mundo. A gente se fala no próximo episódio. Até lá. Tchau.